Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo. Eu sei que depois de muito tempo eu estou gravando o vídeo, porque eu estava super ocupado com consultas, mas no vídeo de hoje é muito importante para você. O vídeo é 3 passos para atender o ciúme de seu namorado indiano. Então, como que você vai descobrir que seu namorado indiano está ciúme? Então, o que você tem que fazer? Ou dizer com você os fatos, ou explicar com você a situação também, porque ele fica ciúme. Que você vai atender o lado dele também. Que você não pensa que seu namorado indiano sempre fica ciúme, então não quero namorar com ele. Tem que atender o lado dele. Primeiro é insegurança e comparação. Os homens indianos podem se preocupar que o namorado gosta mais de outra pessoa. Eles podem sentir ciúme se acham que o outro homem é melhor. Olha, algumas vezes quando você está falando com outro garoto, então ele não está sentindo confortável. Porque ele pensa que pode ser outro garoto mais lindo, mais rico, mais inteligente do que ele. Que você vai apaixonar com ele. Por exemplo, se um ano atrás ele apaixonou com você. Por causa que você é uma pessoa que fala muito bem inglês. Então, o brasileiro apaixonou com o indiano. Que eu vou aprender pelo L, o jeito que o indiano explica. Então, você apaixonou com seu namorado. Mas agora você começou a falar com outro. Então, é amigo de seu namorado. Então, ele sabia que o outro indiano que fala bem inglês. Explica bem também. Então, ele tem medo também que você vai apaixonar com ele. Porque antigamente você apaixonou por causa que quando o seu namorado estava falando bem inglês com você. Ao ele tem um sorriso lindo. Então, o seu namorado também tem um sorriso lindo. Então, ele tem medo também que você apaixonou com ele por causa de sorrir. Então, agora ele está com medo que o outro garoto indiano tenha sorriso lindo. Então, isso você tem que atender. É uma coisa que ele fica com medo. Então, fica ciúme também. Então, não deixa você falar com outro indiano. Olha, quatro pontos quando eu explicar. Dá mais atenção. É para você. Vamos ver o segundo ponto. Reputação de família. Os homens indianos se importam muito com reputação de família. Eles podem ser ciúmes e acharão que os outros vão ver. O namorado falando com outro homem com algum rim. Olha, aqui, reputação de família significa que se você está falando com outro, então, alguma coisa acontece. Que você sair com ele para comprar coisa. Mas vocês são amigos. Mas ele tem medo que se outros amigos vão ver isso, que minha namorada está indo para fazer o shopping com outro garoto. Pode ser você mora no Brasil ou você tem outro indiano no Brasil. Mas ele não é amigo do seu namorado, que ele mora na Índia. Você colocando foto lá no Facebook, mas você adicionou também muitos parentes de seu namorado. Por exemplo, irmã dele ou irmão dele. Então, aqui, sem você, saindo fora com outro garoto, mas a família, quando vai ver as coisas, que, nossa, meu filho, sem mãe vai dizer, meu filho, você quer casar com as garotas? As garotas estão, olha, colocando tanto foto com outro indiano no Brasil. Como que você acredita ela, que ela é uma garota verdadeira para você? Por isso também, que é uma coisa que o indiano fica ciúme, então, não deixa você sair com outro garoto. Vamos ver o terceiro ponto. Normas culturais. Na Índia, as pessoas, muitas vezes, esperam que as mulheres não conversam com outro homem. Os homens indianos podem sentir ciúme, ser a namorada, fazer isso porque não estão acostumados. Aqui, eu queria dizer que significa que, na Índia, a mulher não tem muitos homens amigos. Mas, no Brasil, isso é muito normal, que você tenha muitos homens amigos também, você conversa com eles também, você dá beijo na bochecha também. Então, isso é uma coisa de cultura, porque, de acordo com você, tudo bem. Você está dando um beijo na bochecha de meu amigo, é tudo bem. Mas, na Índia, não existe isso. Isso leva a uma coisa sério, tá? Que família também não quer, o namorado também não quer isso, que você tira uma foto também com o seu amigo, melhor amigo, de Porto Pertinho, que você está tirando foto, abraçando assim, está tirando foto. Atendam? Isso também tem que ver também, que é uma coisa muito grande. Quatro pontos é que poucos amizades com homem, é mulher, com mulher, tá? Então, aqui tem a mulher, homem, mentalidade, que olha, minha amiga, que é indiana, que não tem muitos amigos indianos. Então, como que ela brasileira tenha muitos amigos indianos? Então, ela não deve ser também. Então, ele fica ciúme também, que não deve ser mais amigos indianos, você também. Então, o mais um ponto, natureza protetora, que os homens indianos muitas vezes sentem que precisarão protesar o namorado. Eles podem sentir ciúme porque querem, mente, la segura e perto também. Então, ele sabia que pode ser o atenção de outro garoto é ruim. Mas, para você, algumas vezes, um pouco difícil, você vai dizer que, olha, é seu amigo me tratando bem, ele é seu amigo, por que não falo com ele? Então, mas ele sabia que, olha, meu amigo, atenção, meu amor, não é bom. Ele somente quer ficar com você na cama. Ele tratando você bem, que você fica mais pertinho dele. E, por isso, indiano fica ciúme também. Outro ponto, influência de mídia. Filmes TV, muitas vezes, mostram relacionamentos positivos. Os homens indianos podem sentir ciúme porque acham que o relacionamento deve ser como o que vê no mídia. Olha, no mídia está mostrando que se você não fica ciúme, então você não é uma pessoa boa, você não gosta da sua namorada, você não quer namorar com ela realmente. Então, o que a mídia está mostrando? Indiano vai atender isso, mas brasileira não vai atender. Brasileira vai dizer, nossa, você está me tentando controlar, então não quero namorar com você. Mas, ele está aprendendo pelo mídia. Mídia, o que está mostrando? Se você, se fica ciúme, então você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que mostra amor para a namorada. Atendam? Último ponto, o desceso de controle. Você vai observar que o indiano controle muito, você também. Então, o que significa? Alguns homens indianos sentem que precisam de controle ou a ação de namorada. Eles podem sentir ciúme porque querem estar no comando. Atendam? Então, por isso, eles querem que vão controlar você, entendeu? Que ele queria controlar você mais ou mais. Você também já sentiu também que você não entra no... Agora, depois de sair, de bater papo, não entra para conversar com outro garoto. Você não dá comentário para outro garoto. Você não fala com ele. Então, ele tenta controlar você, tá? Olha, como que eu falei que algumas... Você já experimentou com o seu namorado indiano. Quando você está falando, pode ser a importância de família. Que eles dão mais importância cultural de França. Então, reputação de família. Insegurança também. Que ele não fica confortável. Ele não fica seguro. Então, por isso, também, ele trata você assim. Então, se você queria fazer consulta, queria atender, que seu namorado realmente gosta você, ama você, ao estar brincando somente com você, você pode marcar consulta, manda mensagem no Instagram. Então, reserva sua vaga. Você pode ver o próximo vídeo daqui, que você é na minha tela. Então, que esse vídeo também vai ajudar você, porque está relacionando, como que você está relacionando com o indiano. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Fica com Deus. Então, seu amigo indiano vai voltar de novo. Namastê.